Música Não, de repente não, é o acúmulo das tuas ações Tem como fazer? Só que tem que dar, tá? Desde que você saiba, você quer churrar Muita limpeza vai acontecer Essa enxurrada de tinta que aconteceu com a menina, né? A transferência, ela acontece legal Sem queimar os extratos De 220 a 250 A ideia aqui, pessoal, é a gente precisar o marco de diferenciação Por quê? Porque é que muda a gente que faz esse tipo de serviço Música 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 Música